Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisioterapia, eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisioterapia e hoje eu estou aqui muito bem acompanhada com a minha querida amiga Michele Menezes. Tudo bom, Mi? Tudo bem, Tuco. Vou dar aquele clássico bom dia, boa tarde, boa noite do Rafa, ele não está aqui, mas estou representando no cumprimento aqui. Prazer estar aqui com você, viu? O prazer é tudo meu, ainda bem que você falou pelo Rafa, é isso que eu nunca falo, então alguém precisa falar o bom dia, boa tarde e boa noite, mas muito bem. Então hoje a gente vai conversar de um assunto super bacana, um assunto que podemos dizer que é novo para a gente, no sentido da fisioterapia, poucas pessoas lidam com isso, poucas pessoas estudam a fundo isso, é uma temática que vai para a especialização em dor, em breve a Michele está aqui em São Paulo para gravar as aulas dela também da especialização. A especialização está super bacana, diversos encontros e aulas essenciais assim para expandir o fisioterapeuta, né? Acho que a gente agora saindo da musculoesquelética e indo para diversas áreas, falando de reabilitação mesmo, né? De uma forma muito mais ampla e por isso a gente está conversando desse tema, né? Antes de qualquer coisa a gente falar do tema, me fale sobre você, quem você é, se você já gravou podcast com a gente, mas quem passou despercebido, por favor, fale um pouquinho de ti. Verdade. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou fisioterapeuta pélvica, né? Uma pélvica aí, no meio da galera da musculoesquelética. Faço doutorado aqui na Unisuan com o professor Neymes Iá, a gente está fazendo um ensaio clínico com dor genital, usando o CFP, é o que a gente vai fazer. E sou uma apaixonada aí pelas terapias contextuais, cognitivas. Mas passei, quando conheço o CFP, né? Passei um tempo nesse caminho tentando olhar para outros lugares como a terapia de aceitação e compromisso, terapia de regulação emocional, terapia cognitivo-comportamental para compreender um pouquinho mais como isso se desenrolaria aqui no campo da dor pélvica e traçar também um olhar mais emocional dentro do CFP. Eu acho que tem um pouquinho essa pegada aí emocional nesse lugar. Sensacional. Então, como vocês viram, né? O grande gabarito de ser aluna do mês já explica muita coisa, né, Michelle? Isso já dá para colocar no like, existe? É o presente da vida, né? E aí, nessa parte é muito interessante, né? Essa temática, do jeito que você falou, realmente acho que é isso. É onde a gente, mesmo sendo de especialidades diferentes, a conversa é muito em comum. A gente nem precisa fazer grandes esforços para estar realmente pegando exemplos, porque o que a Mi pega no consultório, tem de dia a dia, a gente também tem com, obviamente, outras patologias, mas na hora que a gente vai ver essa questão emocional, e o episódio de hoje é sobre regulação emocional, né? A gente vê que todos os pacientes têm emoção, né? Isso não tem como. Basta ser humano para a gente ter emoção. E aí tem essa questão, né? Eu acho que aflorou muito por causa do modelo biopsicossocial, que hoje a gente, obviamente, já está expandindo mais, está olhando para outras questões, e em cima disso, falar de regulação emocional no mundo da fisioterapia pélvica, com certeza, é mais do que necessária, né? Então, são pacientes com outros históricos, outros desafios, e muitas vezes que a gente não sabe lidar, né? Então, lidar com todos esses processos emocionais da paciente, ainda mais em regiões cheias de tabus, como a gente conversou da outra vez, né? Perfeito. É mais do que necessário, então, por isso a Mi acaba tendo uma necessidade, acho que, mais aguçada do que a nossa, né? Mas a gente da fisioterapia musculoesquelética também precisa muito saber entender, como eu falei, basta ser humano para ter emoções, né? Então, Mi, como você chegou nesse assunto, regulação emocional, detalhe um pouquinho mais dentro do seu histórico, né? E por que a gente precisa, né? E como você se preparou para chegar nesses estudos, né? Então, quando você começou a sentir essa necessidade, e por que caminho você foi trilhando, já que é uma coisa não tão normal, assim, vou estudar emoção, né? Então, como funciona isso? É muito amplo. Então, fala para a gente um pouquinho, você como fisioterapeuta, como chegou nesse mundo aí da regulação emocional? Acho que você fala duas palavras preciosas, né? Você é fisioterapeuta e necessidade. É lógico que estudar emoção é complexo e é apaixonante, mas foi exatamente esse o meu primeiro impacto. Eu sou fisioterapeuta. Quando eu tenho contato com o CFP, eu consigo mergulhar muito nesse universo da reestruturação cognitiva, né? Da mudança comportamental. Isso fica claro no método. Ney passa isso de maneira brilhante. Fazia muito sentido trazer isso para a dor genital. Mas, desenhando o nosso ensaio clínico, no nosso processo de exposição gradual controlada aqui, né? Quando eu expunha paciente aos dilatadores, eu conseguia perceber, até mesmo por acompanhar a Jéssica, a Ney, a Júlia, nos atendimentos, né? No meu processo de preparo, eu conseguia entender que tinha um componente bem diferente. E observava e falava, Ney, está acontecendo uma coisa diferente, né? Uma troca sempre muito intensa com ele. Eu falei, ó, o paciente está com alto medo da dor. A emoção, ela se apresenta. E eu brincava assim, quando eu falei, olha, quando eu atender uma paciente que não chore, eu vou contar. Porque a paciente senta aqui, eu já falei isso até no outro podcast, né? A paciente senta, começa a contar a sua história. E eu vejo outros pacientes, outros perfis de dor, né? Que o paciente consegue até levar, sem essa expressão emocional interna, isso que eu quero dizer, sabe? Essa alta emocionalidade. E a minha paciente com essa emocionalidade alta. E quando eu ia expor, eu via nitidamente o tremor, a taquicardia. Todos os processos autonômicos ali se apresentando de maneira aflorada. E por muitas vezes, por poder eu chegar a pensar que a paciente teria, entraria em crise. E quando a gente vê os relatos de ginecologistas, né? Não é comum a paciente desmaiar no consultório. Às vezes, a paciente está ali com medo de fazer o exame especular. E ela até usa, né, uma estratégia, assim, olha, eu estou menstruada hoje, eu não posso fazer o exame. Aconteceu na semana passada, no grupo de estudo, em que o ginecologista Olívia, ela falou. Ela vira para o paciente e fala, olha, não tem problema não. Eu vou olhar a sua luva, né? E o paciente foi, colocou a oriental. Quando foi deitar na maca para ser examinada, desmaiou. O alto medo da dor. Então, essa necessidade enquanto fisioterapeuta surgiu do processo de exposição e da entrevista motivacional. Eu falei, eu tenho um componente ali que eu preciso lidar, que a gente não explorou e que a dúvida era, será que isso está fugindo do CFT? A maior dúvida foi essa. Então, vamos ver se cabe. E aí, a gente precisa estudar um pouquinho ali, né? A gente precisa olhar para a base teórica do método, entender onde isso cabia e fica claro, né? Fica claro na constituição do CFT que é possível e é altamente necessário. Eu falei, Ney, a gente vai precisar mergulhar nesse universo. E aí, começa a entrar a minha primeira via, a terapia de aceitação e compromisso. Foi o meu primeiro momento nesse lugar. E depois, efetivamente, na formação em regulação emocional. Então, veio dessa necessidade clínica de um paciente com alto medo da dor, de eu precisar ali dirigir a exposição gradual controlada. E depois, naturalmente, a gente acaba entendendo que isso estava ali o tempo inteiro. Então, se você fala, olha, por que o fisioterapeuta precisa? Eu me arrisco a dizer isso. Extrapola um pouquinho, sim, a fisioterapia dela. Porque, na medida em que a gente entende que existem mecanismos comuns compartilhados, catastrofização, hipervigilante, supressão emocional é uma característica muito comum do paciente com dor. Essa autoemocionalidade não é exclusiva da paciente com dor genital. Ela pode se apresentar em qualquer paciente que tenha também o quadro de dor. Mas, principalmente, porque a gente entende que o paciente com dor, na maioria das vezes, ele é um paciente com comorbidades, ansiedade e depressão. Então, a gente tocou nesse lugar da emoção quando entende que são mecanismos compartilhados que andam muito juntinho. Então, é necessário para a fisioterapia, o que é muito importante, mas isso se extrapola para a muscula esquelética também. Perfeito. Eu acho bem legal, dentro da tua fala, como é fácil de perceber que o assunto que a gente está conversando agora, ele, na real, é um grande avanço do processo terapêutico que a gente está passando. Porque a gente está falando sobre a parte cognitivo-comportamental, terapia cognitivo-funcional, diversas outras. E como a gente começa a falar um pouco melhor de comunicação, de fatores psicossociais, e tudo isso gera uma certa... Começa a cutucar zonas que a gente não lidava antes. Porque antes a gente fazia, como você falou, o que tem em comum em todos os pacientes, eles sempre vão contar uma história. E dentro dessa história, como é que a gente começa a entender o que é relevante e o que não é? Então, em cima desse processo, a gente começa a entender que a gente, agora que a gente faz um processo um pouco mais reflexivo, a gente tenta evocar algumas questões do paciente para o comportamento, a gente vai ter que lidar com algumas consequências diferentes também. Porque muitas vezes a gente vai lidar com essas reações emocionais que o paciente pode ter na tua frente durante o consultório, durante os atendimentos, né? Então, ele, pra mim, eu vejo, assim, hoje essa conversa avançada dentro do mundo da reabilitação. Muita gente vai se negar a olhar pra esse campo, mas vai estar lidando com isso sem ela saber, né? Então, fica aquela coisa negligenciada, porém, na tua frente, batendo na tua cara toda hora pra falar assim, olha pra isso também. E, obviamente, tem pacientes que vão trazer isso de forma muito sutil e você vai parecer que é irrelevante. E tem paciente que vai te aparecer com essas questões gritando na tua cara e realmente você precisa saber lidar. Aí a gente acha que é exclusivo pra alguns, né? E, na real, não. É entender e isso vai fazer um pouco parte de, ou parte, não, muita parte de muitas questões interessantes da reabilitação, né? E aí eu queria, né, como eu perguntei anteriormente, esse processo de se preparar pra ir pra esse campo, né, se você teve algumas barreiras, né? Porque, se você for ver, é da linha da psicologia grande parte. Se você conseguiu adentrar nesse campo de uma forma do tipo... E qual que foi essa sua sensação? Tipo, ah, isso é psicologia? Isso é fisioterapia? Então, eu acho que esse conflito e eu conversando com o Zé desse assunto e eu trouxe você por causa que você é fisioterapeuta, fica mais fácil da gente descriminar. Falar assim, não, a gente é fisioterapeuta, a gente também vai lidar com isso, né? E, obviamente, tem horas que a gente vai precisar encaminhar o paciente pra psicologia e tem horas que a gente não vai conseguir. Então, se você não conseguir encaminhar, você naturalmente vai estar com ele na sua frente lidando com diversas situações que você entende que é uma barreira pra evolução do caso dele, né? Então, eu queria que você me falasse um pouco, quando você se adentrou nesses estudos, como que foi esse processo de... É quase que um conflito profissional nosso, né? Às vezes. Mas eu queria que você contasse um pouco dessa tua experiência. Deixa eu compartilhar com você dois momentos dessa história. Nesse momento, quando eu detecto isso aqui no consultório, tem duas Micheles falando. Uma delas é a que vai fazer uma pesquisa e a outra é a que é a clínica. e como pesquisadora, né? Com esse objeto de estudo ali, a primeira pergunta que eu tinha que responder pra mim mesma era... É assim, quem falou disso na reabilitação? Isso não é possível que isso tenha acontecido aqui no consultório, né? Em algum momento da história, alguém deve ter estudado isso. E acho que essa foi a pergunta fundamental pra gente ter um embasamento teórico do quanto enquanto profissionais da reabilitação a gente poderia tocar nesse lugar. E aí eu me deparo com uma obra incrível do Linton, né? A partir de 2013, em que ele começa falando desses mecanismos comuns compartilhados. A palavra que você usou foi perfeita, né? O avanço desse modelo medo-evitação pro modelo emocional e funcional no sentido desses mecanismos compartilhados, entende? Então, quando eu encontro ele me respaldando, olha, a gente já levantou essa bola, a gente já olhou pra isso, a gente propôs isso e começamos a ensaiar clinicamente como seria uma abordagem transteórica, né? E com resultados positivos. É claro que é um construto novo, a gente tá tocando nesse lugar ainda, a gente tá ensaiando fazer regulação emocional enquanto profissionais da reabilitação. Mas eu me sinto segura, né? Então, nessa busca eu me sinto segura à medida em que a gente tem um respaldo teórico e semi-estruturado pra gente avançar e fazer sentido justificar isso. E como clínica, eu muitas vezes falei será que é assim, é meu, né? O quanto eu vou? É a hora de encaminhar? Essa é a pergunta que a gente faz. Essa é a hora de encaminhar esse paciente? Eu lido com isso ou não? A gente tem um pilar, a gente tem um farol pra buscar e voltar enquanto fisioterapeuta que é até onde existe melhora da funcionalidade, o que eu esbarrar em termos cognitivos e emocionais é meu. Tá presente, tá acontecendo aqui no consultório. E isso pode representar a sua, a limitação da sua consulta, o norte da sua consulta. E a pergunta do quanto encaminhar faz muito sentido porque se esse paciente tem alto medo, ele tem alta emocionalidade, que a gente sempre conversa, né, Fugo? Os mecanismos subjacentes, eles não estão se apresentando só ali no movimento. A catastrofização, a supressão, o medo, ela não tá presente só ali. E é muito provável que no processo de entrevista esse paciente extrapole e converse com você o quanto isso esbarra em outros campos de atuação da vida dele. O quanto isso tá presente no trabalho, o quanto isso tá presente numa decisão, como eu falo, pra... Aconteceu essa semana, a paciente que queria pedir um aumento, né, um aumento no emprego, como ela lidar com esse processo. Aqui no consultório o que aconteceu, só pra ilustrar, é a catastrofização não se fez presente de uma maneira muito intensa. Ela achando que ia incomodar, que ela poderia ser mandada embora, que ela seria, que ela passaria a ser a primeira da lista quando ela reivindicasse aquilo, porque com a pandemia a empresa tava passando por um processo de reestruturação. então, quando o paciente começa a entender que tem alguém se importando com o que ele sente e ele começa a se importar com o que ele sente, ele não fica tão resistente ao encaminhamento. E o nosso olhar, né, até o nosso limite onde a gente vai, eu acho que é essa pergunta que a gente precisa fazer. O quanto a emoção e a cognição tá interferindo na funcionalidade? Acho que é um norte, é um lugar que a gente pode visitar pra nortear a consulta e fazer o encaminhamento. De maneira que o paciente esteja aberto também pra essa sugestão que você vai fazer. Precisa fazer sentido pro paciente, né? Até esse encaminhamento precisa fazer sentido pra ele. Eu acho bem interessante seu exemplo, Mi, porque ela começa a entrar em assuntos que fazem parte daquela conversa de consultório, né, e a gente dá na Musso Esquelético Especial, você faz aquela avaliação, pensa em aspectos físicos, não sei o que, blá, 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 e às vezes você tá fazendo aquela conversa meio jogada fora, assim, né, durante... E aí você, acho que nessa hora que talvez tem que ter a nossa sensibilidade pra tentar captar quais fatores poderiam estar interferindo no que ele tá chamando de dor. Exatamente. Porque é a conversa mais solta, né, ele tá lá reclamando do chefe, tá reclamando de alguma situação específica, né, e assim como um bom exemplo que você deu, tem um exemplo meu na pandemia de uma paciente que lidava com uma dor no quadril, e aí toda vez começava, e o motivo da busca foi a dor no quadril, só que em nenhum momento tinha características e plausibilidades mecânicas em relação à sobrecarga na articulação. E toda vez que ela precisava relatar a angústia dela, né, e a frustração dela, tava em relação a não conseguir estar em situações ou locais, que era por uma questão pandêmica, no caso, né, então aquele processo tava sendo limitado pelo fator contextual pandemia, e a frustração dela não tá conseguindo performar da forma que ela queria, não era muito pelo quadril, porque ela, se ela se colocasse a fazer as atividades físicas, ela fazia todas, e como eu falei, ela não tinha uma plausibilidade de, tipo, um maior estresse, mais dor, então não era aquele componente do movimento, ou alguma ressignificação do movimento que eu vou ter que fazer com ela, e aí ela foi percebendo, às vezes ela falava assim, não, mas você tá virando meu terapeuta, eu falei assim, calma, não tô com o terapeuta, mas assim, isso tá mostrando uma frustração muito maior perante a sua não capacidade contextual do que a física propriamente dita, né, e aí vira e mexe, obviamente, passava todas as questões dos exercícios em si e tal, mas ela começou a perceber, e ela, a gente finalizou um processo que literalmente não foi o processo zerar a dor, né, mas sim, dava a perceber que tem mais coisas além, e ela tava lidando com outras coisas pessoais, emocionais durante o processo, né, obviamente que por estar em pele, dá aquela coçada, saber se fazer um teste mais específico, quer fazer aquilo, olhar de uma outra forma, né, mas acho que na época eu já tava maduro o suficiente pra falar assim, não, é pra onde precisava ter direcionado, né, então a gente sempre vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha, né, mas Mi, eu vou aproveitar e vou voltar para o começo e eu vou querer que você tente, de certa forma, fazer alguma definição do que a gente chama de regulação emocional, porque a gente fica falando toda hora de regulação, regulação, regulação emocional, e não é com um processo bonito do tipo, agora eu entendo emoção e agora eu controlo ela e agora ela vai pra cima, né, incrível, então acho que por definição me fala aí o que que é essa tal de regulação emocional, o que que a gente precisa avaliar e pra onde que a gente tem que chegar quando a gente fala dos processos de reguladores emocionais, né, então fala um pouquinho pra gente sobre. Eu vou pegar o gancho da sua paciente, tá, eu vou te, tem algumas definições, umas que eu gosto mais, que eu me identifico mais, mas vou pegar o exemplo da sua paciente, você me dá duas palavras, angústia e frustração, e aí você fala que não necessariamente isso tinha relação com uma dor, mas isso se esbarrava nas incapacidades, e aí eu vou te trazer pra esse lugar aqui, você consegue perceber como a falta de habilidade de lidar com angústia e frustração, não só esbarrou no movimento, na incapacidade de se movimentar, mas como em outras áreas de atuação da vida dela, e aí eu vou te trazer agora então o que seria regulação emocional, seria essa capacidade da pessoa de lidar com esse estado e com a maneira como ela se expressa emocionalmente, a gente tem um mito de que regulação emocional seria algo muito controlável, mas o Zé fala disso muito bem, quando a gente fala de emoção, a gente tá falando de processos nos quais são naturais, é da natureza humana se emocionar, a gente não tem controle sobre as emoções, assim como a gente não controla o C, a gente não controla a vontade de fazer o xixi, as emoções elas chegam, e a sua capacidade, a sua habilidade de lidar com a intensidade de uma emoção de maneira adaptativa, aí eu tô falando de contexto, tá? Fala a favor de regulação emocional, então não existe uma frase pronta que seria regulação emocional, mas existe um alerta que quando a gente fala em estar regulado emocionalmente ou não, a gente precisa considerar o contexto, né? Se aquela emoção ali naquele momento ela tá sendo condizente com aquele contexto e ela tá fazendo com que aquele indivíduo, com aquele paciente caminhe em direção aos seus propósitos, se isso tá muito desencontrado, é provável que aquela estratégia que ele decidiu usar pra lidar com aquela intensidade, ela se encontra desadaptativa, então é importante a gente ter esses dois polos, ó, a emoção ela é incontrolável e dependendo do contexto ela pode se apresentar de maneira adaptativa ou desadaptativa, eu vou te dar um exemplo disso, a supressão emocional que a gente é, antes de que uma emoção aconteça, né, e evoque toda aquela resposta fisiológica e aí com a própria incapacidade funcional, eu percebo que ela vai chegar e antes ali eu faço a supressão dela, eu mudo o pensamento, eu mudo o foco, pode ser que em algum momento e fatalmente em algum momento isso vai ser muito desadaptativo e a gente já sabe inclusive que pacientes com dor pélvica crônica, elas têm uma tendência a fazer a supressão da emoção, como consequência isso hoje está relacionado à maneira como ela percebe a dor, quanto maior a supressão emocional, maiores os animais aí de percepção dolorosa. Só que no momento de crise, né, eu posso estar falando até da própria exposição gredal controlada, no momento de crise, usar a supressão faz muito sentido, que é o pilar que o paciente tem para não desabar, então, entendeu o que eu falei? A importância de você trazer o contexto, na maioria das vezes vai completamente contra o caminho da funcionalidade, mas na maioria, em algum momento isso pode funcionar, então, não rotular também uma via, uma evitação, por exemplo, que seria um mecanismo de regulação que a gente tende a colocar como mal adaptativo, mas considerar o contexto. Perfeito. Acho que fala um pouquinho disso. E é legal, porque, querendo ou não, tem algumas coisas que estão um pouco mais na moda de forma popular, que é, por exemplo, a inteligência emocional que a gente fala, né? E eu acho que entram algumas coisas, algumas seras meio semelhantes, mas, obviamente, a gente está falando de algumas coisas de forma mais popular, mas entra de novo em habilidades socioemocionais e por isso que no curso a gente coloca, né, no módulo zero, habilidades emocionais para terapeutas, porque é o Zé falando sobre aspectos mais conceituais, mais bases, para a gente poder, literalmente, no módulo contigo sobre intervenções, ter o fisioterapeuta atuando um pouco melhor nessa parte da regulação emocional, né? Então, a gente começa a entrar de uma questão de entender que a gente não vai curar uma emoção, a gente não vai dar uma dose de emoção para a pessoa, mas a gente vai fazer uma percepção dela aumentada e tua também, né? Tentando ajudar esse processo para não ser limitante, vamos pensar assim. Então, a partir do momento que você está lá, né? Hoje mesmo, eu atendi uma paciente por tele, um entorte de tornozelo de uma bailarina e aí eu comecei a... Ela falou assim, ó, até então eu não estou sabendo o que é dor e o que é desespero aqui desse meu momento, né? Aí já me chamou a atenção porque ela já é uma pessoa que eu considero ela muito evoluída e ela tem altas discussões super legais, reflexivas sobre dança, e aí eu falei assim, bom, primeiro a gente precisa entender que não vai separar nada, que o desespero do processo, né? Ele faz parte da modulação de dor, então não quer dizer que está separado o desespero e a dor, a gente vai caminhar junto nesse processo e se elas estiverem juntas ela vai aumentar o processo doloroso, né? E aí nessa hora para ela já começa a juntar algumas coisas e não ficar se encucando, né? Porque a partir do momento que ela acha que a dor dela é do desespero, ela também começa a tentar gerar coisas que não precisa, né? Isso. E aí qual que é o nosso papel? E aí eu falo assim, tá, me fala o que que gera esse desespero, né? E aí nessa hora que você começa a aprofundar, isso é uma grande parte da comunicação, né? E aí ela me contou uma história nessas horas que é brilhante, ela falou assim, ó, eu quando tinha 12 anos eu torci o outro tornozelo e foi um processo muito frustrante porque eu fiz muita fisioterapia e ficou muito dolorido na época e eu perdi muitos eventos, né? Então o desespero dela é de repetir a mesma situação porque ela fala assim, eu tenho que lidar com esse tornozelo sensível até hoje, né? Ele nunca voltou a ser 100%. Então o meu medo é que esse outro tornozelo também, porque eu vou ficar com dois, né? Ela como bailarina, dois tornozelos instável é um grande desespero que ela tem. Então ela de uma forma implícita, o desespero dela que ela achava que poderia ser a dor, né? E na real é um alimentador da dor, né? Acaba sendo. Então assim, a forma que você vai explorando isso e a forma que depois você tranquiliza a paciente faz ela já falar assim, ó, você já me procurou no momento certo, a gente está na primeira semana, a gente vai evitar o prognóstico natural do tornozelo é muito favorável, então a gente só vai lidar com evitar as consequências negativas. E a gente ainda consegue pegar esse outro tornozelo e consegue dessensibilizar em diversos aspectos para aumentar essa confiança, né? Então é nessa hora que você traz para cá, você pegou uma emoção entre aspas exagerada, evocada e assenta um pouquinho para ficar um pouco mais tranquilo pelo que ela está passando, né? E deixa o caminho um pouco mais confortável. Acho que esse é um dos papéis nossos, né? Como fisioterapeuta. Então eu queria, né? Essa foi uma estratégia a base da comunicação, educação, né? E aí eu puxando essa pergunta do que seriam as intervenções. Tem uma coisa além disso, é só comunicação, é só educação? Ou a gente tem mais estratégias para lidar com isso? Isso. Precioso demais essa pergunta e já está tudo indo nesse seu caso clínico, viu? A resposta está toda no seu caso clínico. Sem dúvida alguma, a comunicação é a partir fundamental desse processo de regulação emocional e a primeira coisa aconteceu. Vocês identificaram, né? Você está ali como copiloto, você precisa ser ferramenta de apoio. Eu sempre falo isso, gente. Diante de uma emoção, diante de um relato emocional, diante de uma percepção de autoemocionalidade, esquece o quantificar. Se interessa em ser a ferramenta em que esse paciente vai atravessar esse rio junto com você. Você fez. Você identificou essa emoção. Existe sim um passo a passo, tá? A literatura traz isso para a gente exatamente. Essa é a primeira fase. Você fazer com que o seu processo de entrevista motivacional, o seu processo de reestruturação cognitiva e de exposição seja um processo no qual você traz para o paciente a consciência e compreensão das emoções. Ele precisa ter consciência de que existiu uma emoção e ele precisa existir a consciência de que aquele estado basal ele foi alterado, ele foi mexido. Esse é o primeiro passo. Se você passa muito longe, muito além, negligenciando isso, é quando o Rafa fala que você pergunta para o paciente você está com medo? O paciente fala não, não estou. Está com todos os sinais de medo, não que a gente tenha que rotular uma emoção, mas nomear uma emoção é importante. Ou pelo menos levar esse paciente no lugar de que em que o meu estado ela foi mexida. E aí, uma maneira de atenuar, o que você faz, uma maneira de atenuar isso é trazendo sensibilidade ao contexto. Porque essa paciente já se antecipou nesse processo catastrófico. Na verdade, ela não está necessariamente com o desespero daquela cena, mas ela está com o desespero daquilo não passar e piorar o outro tornozelo. Não foi isso? Foi isso que eu entendi? Então, ela levou o processo lá para frente. Mas a gente precisa trazer o que se chama de sensibilidade ao contexto. Que ambiente é aquele ali? Era ambiente terapêutico. Ela estava começando um processo de tratamento. Tinha muita coisa para andar nesse tratamento. E eu acho que quando você pega esses dois extremos, você já proporcionou uma possibilidade de regulação emocional. Que é dentro dessa sensibilidade ao contexto, você desenvolver uma flexibilidade hipóteses alternativas para ela lidar com aquilo. Então, você não só identifica o que é emoção, como você contextualiza, você atenua, você mostra a realidade, sai do futuro lá na frente e se isso piorar e traz para o presente o que está acontecendo agora, o que você está sentindo, o que pode acontecer, qual é de fato o real risco de você se expor a esse movimento, de você estar aqui nessa terapêutica de movimento no tratamento comigo e trabalhar essa possibilidade de hipóteses alternativas de uma maneira de lidar com aquilo diferente. E aí, quando você faz esse movimento aqui, para mim, que eles não estão vendo a gente, né? Ó, calma, assim, é só um começo. Você situa, você coloca ela no momento presente, você faz com que ela aceite, né, aquilo que está acontecendo, a gente trabalha isso também, a aceitação da emoção e traz a consciência e compreensão das emoções. quando ela for para fora, porque a gente quer a generalização, né? A gente quer reduzir essa catastrofização, a gente quer reduzir essa hipervigilância e você imediatamente faz isso dando uma dose de quê? De auto-eficácia. Você dá ali um bom prognóstico, uma boa capacidade dela lidar com isso. Então, você consegue perceber como as coisas se misturam? Eu usei palavras diferentes aqui, eu usei, ó, aceitação e compreensão das emoções, consciência emocional, eu usei a palavra flexibilidade ao contexto, mas eu já usei o que a gente vem fazendo há algum tempo nesse modelo biopsicossocial, que é reestruturação cognitiva, potencialização da auto-eficácia, não foi nada novo, aconteceu no seu atendimento, a gente só identificou. Isso é regular emoção. Eu quero trazer que é mais simples do que se imagina, sabe? porque senão fica mais uma tarefa, né? Nossa, mãe, vou ter que pensar em mais isso agora. Não, e eu gosto muito desse caso, né? Que bom que foi hoje que eu atendi ela, porque é o que qualquer pessoa falar assim, não, é uma dor não aceitiva, né? Então, você tem que regular menos a emoção. Na real, o inverso, né? Ela não deixa de ter expectativas, ela tem um, daqui duas semanas, ela tem uma audição importante, né? Então, quando a gente pensa que isso acaba deixando o processo mais moroso, na real, o inverso, pra mim, ele acelera. Eu consigo dar mais confiança pra ela antes, eu não deixo de abordar as questões mecânicas, eu não deixo de proteger o tecido dela que precisa ser protegido naquele momento e eu não deixo de preparar ela pra uma situação que pra ela é importante daqui duas semanas. Então, são coisas que são rápidas também, não é uma coisa de uma história do tipo, não, então vamos só aprender, não é uma psicanália. Vamos parar, isso é mesmo. Vamos entender seu passado, entende? Isso, perfeito. Por isso que eu gosto do exemplo do entorce do nozelo, assim como eu gosto muito da dor lombar aguda, né, porque a dor lombar aguda, por mais intensa que seja a dor, ela é um processo que eu tô lidando com muita emoção, o paciente, ele simplesmente tá lidando com um grande medo do eu vou ficar assim pra sempre, né, então ele tá com essa incerteza, essa insegurança, esse medo do futuro, e aí o nosso papel tá em relação a isso, por isso que esses casos pra mim facilitam de ser mais palpável, porque se a gente vai falar de uma paciente de fibromialgia, tá mais clássico, tá mais escancarado essas situações, né, e aí não é todo mundo que atende fibromialgia, aquele paciente que o pessoal acaba direcionando pra outros profissionais porque não sabe lidar com as emoções, né, e é um paciente que não vai ter uma melhora tão explícita quanto a gente tá ligado, né, com a muscula esquelética, então são essas situações que eu gosto de trazer pra mostrar que tá presente em todo paciente que a gente atender, né, então dentro disso, eu queria que você contasse também um pouco mais de algumas experiências suas com essas aplicações, né, pra gente poder exemplificar mais pras pessoas, e quais que você ainda acha que são os desafios de você como fisioterapeuta tá lidando com esses pacientes, tipo, o que que eu preciso melhorar ainda, né, você que tá estudando isso há tanto tempo, lida isso no Rotina, né, quais são esses desafios que você ainda sente que precisa melhorar você como terapeuta, né? Isso é real, todo dia, né, a gente que lida com alta emoção, a gente, cada dia, é um podcast real, né, pro Ney, né, olha, eu esbarrei nisso aqui, é difícil lidar com isso, porque, é, quando a gente, às vezes a gente entra numa paixão pelo processo, e o Zé falou isso na live com o Ney há um tempo atrás, acho que na última live com o Ney, que a gente quer resolver tudo, a gente acha que quer resolver, né, é hoje que a gente vai resolver a vida do paciente, e muitas vezes, aqui no consultório, eu esbarro nesse lugar de querer resolver tudo o tempo inteiro, quando eu entro nesse lugar de emocional, de alta emocionalidade, a calma precisa estar presente, acho que o maior desafio é querer entregar a funcionalidade pra paciente ali, quando ela vai muito bem, e dentro de um processo crônico, os altos e baixos vão surgir, então lidar, às vezes, ali com um retrocesso, sabe, com uma frustração pessoal, e às vezes, enquanto fisioterapeuta, é um dos maiores desafios, se você pergunta pra mim, assim, enquanto a gente precisa melhorar nesse processo, eu acho que à medida em que sim que os ensaios clínicos forem surgindo, a gente vai conseguir tocar um pouquinho melhor nesses domínios em que o paciente com desregulação emocional precisa melhorar, por exemplo, a gente já sabe que o paciente com dor lombar crônica, ele não tem consciência e compreensão das emoções, ele não consegue entender que aquela emoção forte está chegando, então, à medida em que a gente vai usando ferramentas específicas, a gente vai desvendando cada vez mais, eu falo isso no universo da pesquisa, sabe? Enquanto clínica, naturalmente, à medida em que a gente encontra essas barreiras, a gente vai elaborando estratégias para intervenção, então, o que a gente sabe ainda é muito emprestado da psicologia, mas eu acho que a gente, o nosso grande desafio é passar e adaptar isso para um processo que tenha cara ali da reabilitação, que converse com as metacognições ali que o paciente traz, de fato, o que aquele perfil de paciente está realmente catastrofizando, o quanto eu posso tornar isso cada vez mais específico para o contexto ali daquela doença, então, assim, quando eu penso em evolução a longo prazo, nesse lugar de regulação emocional, eu penso nessa lupa, à medida em que a gente conhecer, de fato, o que está acontecendo, à medida em que a gente for identificando os domínios em que esse paciente desregula, a gente vai conseguir dar a cara da reabilitação para essa intervenção, mas, pessoalmente, aqui no consultório é isso, você vê que o paciente está caminhando bem, que ela está melhorando, você acha que você está muito perto da funcionalidade completa, de repente, vem ali um momento em que aquela memória antiga, ela é evocada, a emocionalidade acontece, e você, que frustrante, como eu queria resolver isso ali naquele momento, e você precisa entender que você é o copiloto, em que o protagonista, a protagonista é a paciente, e ela vai fazer aquela condução, e que você não precisa quantificar nada ali naquele momento, você precisa atravessar essa estrada ali com ela, e usar essas estratégias cuidadosamente, sem a pressa, às vezes, por exemplo, de evocar uma crise, isso realmente é muito desafiador com o suporte, com a gente, lida com o paciente, um alto medo da dor, isso é bem intrigante. Sim, e tem uma parte para mim que é muito acolhedor, acho que de terapeuta para terapeuta, no sentido de você começar a ter calma para que essas coisas aconteçam, né? Isso. Você não vai mudar um processo emocional, com uma informação, com o salário do dedo, e eu acho que ele tira um pouco daquilo estigma da avaliação, né, Miki, que a avaliação é vendida, de um momento que você vai olhar tudo do paciente, você vai descobrir tudo, e aí você vai traçar um plano linear, né, eu acho que esse é o raciocínio mais biomecânico, biomédico possível que pode existir, aonde você estrutura de uma forma única, aonde você já sabe os processos que aconteceram, os déficits, né, e aí você vai tapar aqueles buracos, né, pode falar, eu sei que você quer falar alguma coisa. Não, eu sempre fico isso, eu falo, olha, nessa hora, nessa hora que a gente, como diz o Zé, né, que a gente quer pegar o bastão do resolver a vida, vem a vontade de voltar para o modelo biomédico, né, porque é forte para o paciente e é forte para você também, e uma coisa importante nesse processo é, quanto mais flexível você se mantém, melhor você leva, porque às vezes também a gente faz uma tomada de decisão, de exposição junto com o paciente, é um processo colaborativo, mas às vezes a gente está tão acostumada ali para a mata, sabe, sabe, tanto passa daqui para lá, de lá para cá, às vezes a gente tem um processo pronto, e aí a frustração também é grande, né, aquele momento que você se pergunta assim, e agora? E o Ney me pergunta muito isso, e agora? E agora, o que você faz? Óbvio que você consulta seu referencial teórico, né, assim, as possibilidades que você tem de sair daquela situação, porque eu falo realmente isso é muito desafiador, mas você não pode esquecer que você está em um ambiente colaborativo, e trazer de volta ali para aquele momento todo esse processo de colaboração que você fez com o paciente na entrevista, como é que a gente resolve, né, o bastão não está com você, eu falo, você é o copiloto, e o paciente está ali com o piloto, como vocês colaborativamente vão resolver a melhor estratégia? Às vezes você não vai saber, tá, o que seria melhor ali naquele momento, e nem o paciente, porque ele não está com essa flexibilidade de usar estratégias para se manter no objetivo, eu estou falando se o objetivo ali seria a função de você concluir o movimento, ou a função de você utilizar um dilatador, às vezes ele faz a esquiva porque justamente é delicadíssimo ele se manter naquele processo, então eu vou para a esquiva, então se você ali de repente não achou imediatamente das estratégias que você tem aí na manga, para fazer o processo de regulação emocional, tenha calma, e queira decidir isso de maneira colaborativa com o paciente, sempre lembrando, você pode dar um passo atrás, esse é o resgate, o movimento de volta às vezes que a gente faz, que no afã de resolver, você só quer prosseguir, mas muitas das vezes o lugar mais seguro para quem lida com alta emocionalidade, para você enquanto terapeuta e para o paciente, dar um passo atrás não no sentido de evoluir, mas vamos buscar um lugar mais confortável para a gente tentar solucionar esse problema que você apresentou aqui no clínico, fala um pouco disso também. E eu acho bem legal, Mi, eu acho que uma fase que a gente está para conversar sobre isso tem vários amadurecimentos pessoais, uma é o processo de categorizar todas as sensações que a gente vai dar um nome para cada emoção que existe, e dentro disso tem uma grande pitada de julgamento, porque além das emoções serem aprendidas, quando você está olhando do outro, você também está julgando o que ele está falando, externalizando, então tem um processo interior nosso que vamos pensar, e eu acho que isso culturamente, o homem fala muito menos de emoção do que as mulheres, então essa questão e você ter mais, igual cores, o homem vê poucas cores, e a mulher vê todas as coisas que existem no mundo e um pouco mais, mas a sensibilidade tem a ver com a ausência de prática, onde que eu quero chegar com tudo isso, você acredita que todos os terapeutas vão chegar nesse ponto da regulação emocional, como a gente está conversando hoje, não que a gente seja referência disso, mas dentro desse processo de conseguir despertar essa importância, ou você acredita que muita gente ainda vai ficar, vai se barrar, porque realmente você lidar com a emoção dos outros, é muito fácil você olhar, colocar numa caixa, dar um nome, e jogar de uma forma que às vezes até faz menosprezar, e você cultula a pessoa, então esse é um momento muito crítico que eu acho que é um problema da gente começou a lidar com emoção, começou a lidar com fatores psicossociais, e aí depois a gente começa a cair de novo num escrutínio do tipo, beleza, categorizamos tudo de novo, agora tem ansiedade, tem tristeza, tem não sei o que, então assim, o que você acha dessa questão assim, porque querendo ou não, o que a gente está fazendo aqui é tentar levar essa informação para mais gente, né, e precisa de um processo de aceitabilidade do profissional que escuta a gente, você vai falar assim, não, não é para mim, não é para mim, perfeito, né, então acho que é isso, não sei se eu me fiz, claro, eu entendi, inclusive eu vou me arriscar a dizer que isso daria um outro podcast, né, total, não, incrível, é, sem dúvida nenhuma, acho que, eu sempre uso essa frase, né, o papel de especialista, ele precisa mais ajudar do que atrapalhar, não existe outra maneira de fazer isso sem esvaziar a sua bagagem, a gente, eu, principalmente no contexto de sexualidade, tá, é sempre surpreendente o que vem, e obviamente eu tenho as minhas preferências, né, então a gente tem que cuidar, é, para não, julgar, a gente vai estar ali julgando no sentido de que a gente aprendeu o que é emoção em algum determinado momento, mas o interesse pelo que está vindo, é, precisa prevalecer, o interesse genuíno que eu falo, sabe, ele precisa prevalecer, é, mais do que essa classificação, do que é bom ou ruim, socialmente falando, tá, falando das emoções, né, porque a gente parte dessa premissa, ah, quem sente muito mais raiva é, é mau, a gente julga isso, né, a gente vem especialmente voltando à sexualidade num momento de masculinidade tóxica, né, em que o homem não pode expressar ali as suas emoções, então o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é a gente esvaziar a bagagem, estar atento, receptivo, e aceitar o que vem nesse, é, contexto emocional, e um outro momento seria esse, assim, será que isso é pra mim enquanto fisioterapeuta? Será que eu tenho essa habilidade? É claro que uns vão se apaixonar por esse lugar, é muito provável que eu, em outros palcos de atuação da vida, se me identifico com esse tipo de abordagem, eu vou ensaiar isso em outros momentos com a minha família, com o meu marido, a maneira com que eu lido com os meus filhos, é óbvio que as nossas habilidades, até mesmo nesse contexto emocional, elas são evidentes em outras áreas de atuação, mas isso não significa que se você não se super se identifica com isso, que não existe uma maneira de você investigar isso com o seu paciente, então o primeiro passo é, você é bom no que? O que vem de fato ali de dentro de você, o que você faz todo dia que é confortável pra você, que você flui bem? Ah, é essa outra maneira aqui de abordar, às vezes é uma maneira mais divertida, irreverente, engraçada, será que isso não combina com a emoção? Claro que isso combina, traz isso pra habilidade que você tem, porque senão você vai ficar sempre ouvindo a Michelle falar, ouvindo o Fouco falar, ouvindo o Rafa, ouvindo a Júlia, ouvindo o Ney, e achar que existe uma maneira pronta, melhor, ou ali um pouquinho mais, um passo a passo, ou mesmo que você atende a assada, sabe? Mas que não fala a favor da sua habilidade, então quando você, isso vai se apresentar na sua clínica sem sombra de dúvida, o paciente com dor, ele traz na grande maioria das vezes um sofrimento associado, medo, e portanto a emoção vai estar ali, presente no seu consultório, não é algo que você precisa investigar, trabalhar a sua habilidade de investigar isso, e explorar isso da maneira que é viável e que é mais habilidosa pra você, precisa fazer parte de quem você é, enquanto terapeuta, tá? Sim, eu estava escutando bastante alguns podcasts, acho que é do Alexandre Coimbra, né? Essa capacidade da gente pegar características que nos incomodam e trazer eles pra próxima pra conseguir aflorar isso, né? Eu acho que ele não vira uma categorização de eu sou assim mesmo e aí você se fecha, né? Mas ele na real é o inverso, você aproxima algumas características e você consegue potencializar outras, porque isso acaba realmente gerando uma genuidade, né? Eu gosto de falar bastante que a gente em cada situação a gente tem um personagem, personagem não deixa de perder genuidade, porque o seu personagem que você cria tem a ver com suas características, então trazer um personagem terapêutico, eu brinco e falo assim, ah, eu vou usar o personagem terapêutico, tem um personagem professor, tem um personagem amigo e eu acho que ele é aquele momento que você está pronto para, né? Aquela, e o Ed fala muito disso, aquele momento que você fala, senta na frente do paciente e fala assim, tenho todo o tempo do mundo, ele não é o literal, mas ele é o acolhedor e o, 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 crê o terreno, né? Então, tem um processo disso, assim, que eu acho que é bem importante de como que a gente lida para isso parecer não ser, né? Todo mundo igual a Michele, todo mundo igual a Julinha, ninguém vai ser igual a ninguém, vai ser muito difícil, né? Você consegue fazer essa troca. Não é precisa, né? Não é precisa. E é interessantíssimo porque como eu faço, né? Essa troca com a Julinha nos cursos, que a gente dá um curso junto e ela é junto, o curso ele se completa porque, assim, o que a Julinha tem de porte, eu tenho outras características, né? E se eu desse outro pessoa eu ia ter outra, cara. Quando o Zé chegou para dar junto, transformou outro curso. Perfeito. E nenhum curso vai ser igual, né? A gente está sempre moldando, sendo moldada diferente, porque a gente está sempre num contexto diferente também, né? Nós, terapeutas. Então, eu acho que isso é rico demais. É. Acho que nada vai substituir o interesse em que você tem em compreender como aquele paciente se sente. Não importa a maneira como você vai abordar isso, o que eu falei, precisa ser o mais genuíno, precisa ter muito a sua assinatura, mas se o interesse existe, vai fluir. Com certeza. Mi, chegamos nos momentos finais aqui. Eu queria que você deixasse aqui suas palavras finais. Eu acho que a gente está nesse processo de trazer mais o lado da humana cada vez mais para a reabilitação, né? Eu gosto bastante do que está se tornando, a gente está falando muito sobre aspectos sociais, né? Na pós em dor, a gente falou muito sobre isso. O encontro ao vivo com a Karim, a gente falou de detalhes terapêuticos, de conversas muito delicadas, né? De socioeconômica diferente. diferente, mas enfim, eu tenho gostado bastante de ser uma das pessoas que traz essa cara muito mais fluida para todo o processo que a gente está vivendo, né? Então, por favor, momentos finais aí, fale suas últimas palavras sobre esse assunto agora, hoje, mas que vai ter muito mais dentro do curso da especialização em dor. Verdade. Primeiro, eu tenho que dizer que foi emocionante estar aqui, né? Um carinho enorme estar aqui, acho que é precioso poder falar disso e ressaltar o cuidado dessa proposta que vocês me fizeram, porque você não falou, né? De como foi a proposta de levar a regulação emocional para o curso para a pós-graduação em dor e eu achei que foi precioso quando você fala, olha, vamos trazer a cara da fisioterapia para essa abordagem, a nossa preocupação em gravar esse podcast como um conteúdo complementar em que pudesse gerar uma reflexão no quanto isso é importante para o fisioterapeuta, mas no quanto a gente preparou com cuidado essa aula de regulação emocional da gente poder em algum momento falar, olha, isso tem a cara da fisioterapia, isso tem a ver com a gente, isso faz sentido quando o paciente senta e fala dele, é uma abordagem promissora apesar de nova, um construto novo, regulação emocional é um construto novo, mas que com carinho e com cuidado a gente vai trazer isso para o campo da reabilitação e fazer acontecer na clínica para somar nesse tratamento que como você perfeitamente falou, precisa ter cada vez a cara da humanização, sempre falo isso, a gente vive isso acontecer na obstetrícia, gente, vamos fazer isso acontecer na musculística elétrica, vamos fazer isso acontecer na pélvica, porque esse é o caminho, então obrigada, é um carinho imenso estar aqui, acho que estão nos ouvindo também, porque eu já não sei quanto tempo a gente está aqui nessa prosa boa por ter ficado com a gente até o finalzinho e considerar esse novo olhar para a emoção, é isso. Então é isso, gente, muito obrigado por estar aqui com a gente, não esqueçam de curtir, compartilhar, deixar o comentário de vocês aqui no Telegram, vou pedir algumas referências para me já deixar, a gente já deixa lá no grupo do Telegram para já dar essa curiosidade do assunto e vocês poderiam aprofundar, né, e para quem tiver interesse eu vou deixar aqui o link da fila de espera em breve a turma 2 da especialização em dor já vai abrir, então tem turma nova no segundo semestre, então fiquem à vontade, venham fazer parte para a gente ter essa nova cara, hein, né, então um grande abraço para todo mundo, Mi, muito obrigado, um beijo, sempre agradabilíssimo conversar contigo e até a próxima, valeu pessoal, beijo. e aí, e aí, Obrigado.